Muitos produtores de conteúdo digital têm dificuldade em adaptar o conteúdo físico para o formato digital. Quando você fala em tecnologia, você tem outras nuances que você não tem no formato físico, como um livro, por exemplo. Qual é o dispositivo que ele mais acessa? É um smartphone? É um computador? É um tablet? É a TV? Em que momento ele assiste? Quando chega em casa? Durante a aula? Em que momento o seu aluno está fazendo o seu conteúdo? Qual é a idade média dos seus alunos? Qual é o interesse e qual é também a expertise dele em internet? Então, se você estiver utilizando para pessoas de mais idade, por exemplo, tem que levar em consideração muitos fatores, como o tamanho da fonte, o contraste, se você tem imagens que também remetem ao seu conteúdo, certo? Então, você tem que levar em consideração diversos fatores. Além disso, você também pode utilizar conteúdos mais curtos, mais objetivos. Pode também utilizar imagens, pode utilizar vídeos, pode utilizar diversas outras mídias que você não consegue utilizar no meio físico, por exemplo. Então, você pode aproveitar a internet, aproveitar a tecnologia a seu favor, criando conteúdos muito mais interativos e interessantes para os seus alunos. Porque não basta simplesmente ele acessar o seu conteúdo. Ele tem que ir até o fim e para isso ele precisa de qualidade e precisa também de ter um conteúdo interessante que desperte o interesse do seu aluno e você também quer que ele divulgue o seu curso para outras pessoas. Então, para isso você precisa criar um conteúdo de qualidade e que também desperte o interesse do seu aluno, perfeito? Então, se você ainda não é inscrito no canal, corre, se inscreve aqui embaixo, marca o sininho para você receber todas as nossas novidades. Nesse canal a gente fala sobre tudo referente à educação à distância. Então, a gente vai falar aqui sobre plataformas, sobre tecnologia, sobre webmarketing, sobre produção de conteúdo e outras informações a respeito da educação à distância, perfeito? Então, vamos lá, vamos para o vídeo de hoje para a gente ver na prática como que a gente transforma o nosso conteúdo em um conteúdo interativo. Nessa aula a gente vai falar sobre o SlideShare, onde a gente vai transformar o nosso PDF e a apresentação do PowerPoint em um objeto do SlideShare para a gente importar na nossa plataforma, perfeito? Então, vamos lá. Acabei de acessar aqui o site do SlideShare. Então, se você não sabe qual é o endereço, é pt.slideshare.net. Se tiver dificuldade, vem aqui no Google, digita SlideShare. O primeiro resultado é o site do SlideShare. Então, o que é o SlideShare? Na verdade, é um site onde você consegue compartilhar arquivos PDF e arquivos PowerPoint para você compartilhar de forma pública ou de forma privada, perfeito? Então, você tem aqui a possibilidade de divulgar o seu trabalho também, porque ele é uma espécie de rede social onde você consegue compartilhar conteúdo. Então, vamos lá. Acessei aqui, estou logado. Se você tiver uma conta do LinkedIn, você consegue logar também. Não precisa nem criar um novo usuário. É bem simples. E assim que você adicionar, que você logar, você vai clicar em Carregar. Clicando aqui, você tem aqui as opções para carregar o seu arquivo. Então, os formatos são PDF e PowerPoint, PPT. Então, você clica aqui em Selecionar Arquivos. Uma observação extremamente importante. Não utilize Caractere Especial. Então, se você utilizar, vai dar erro. Vou fazer só um texto aqui. Estou usando aqui essa versão que tem um acento no U. Então, vou selecionar aqui. Mando abrir e ele dá um erro, uma falha no carregamento. Então, vamos cancelar. Vamos clicar aqui em Selecionar Arquivo para carregar novamente. E vamos escolher aqui o arquivo que não tem Caractere Especial. Clico aqui em Abrir. Ele já vai fazer o carregamento. E eu aqui adiciono um título. Adiciono aqui uma descrição. Seleciono uma categoria. Coloco aqui a privacidade. A gente vai colocar aqui como limitado. Eu posso adicionar também aqui marcadores. Que seriam tags. Não tem utilização prática para o que a gente vai fazer nesse momento. Mas se você for divulgar o seu conteúdo para que outras pessoas acessem, ele é importante e interessante. Uma vez que ele carregou aqui, ele já exibe um preview do seu arquivo. E você clica aqui em Publicar. Então, é só aguardar aqui fazer a publicação. É bem rápida essa publicação, está vendo? Então, você tem aqui já um preview. Você pode ver em tela cheia. Você tem as opções aqui de editar, configuração de privacidade, consegue fazer uma análise, consegue compartilhar, baixar o arquivo. Então, a gente vai aqui para editar, que a gente vai ver outras informações aqui. Então, quando você sobe o arquivo, você tem outras opções também. Como idioma, você pode utilizar o português ou o idioma que você utiliza. A cor de fundo, se ele tem algum tipo de licença. E a gente precisa vir aqui em configurações de privacidade. Aqui em visibilidade, você tem público e privado. Você tem que optar aqui pela opção privado. Aí você tem aqui quem pode visualizar. Somente eu ou qualquer pessoa com o link, que é a opção que a gente necessita configurar. Aqui ele tem um link. Aqui eu posso proteger o meu arquivo com uma senha. Então, você pode fazer as duas formas. Você pode colocar esse acesso e ainda proteger esse arquivo com uma senha que você pode ceder aos seus alunos. Certo? Você tem aqui, tornar o conteúdo público em determinado dia e hora. Permitir que os horários baixem. Não. Certo? Então, você vai vir aqui e vai clicar em atualizar. Ah, sim. Deixa eu desmarcar essa opção. Outra opção aqui, importantíssimo. Permitir incorporações em qualquer lugar. Certo? Isso aqui é a informação que ele dá. Então, a gente vai incorporar esse arquivo dentro do nosso LMS. Então, eu preciso permitir isso aqui. Então, eu clico em atualizar. Depois que ele atualiza, eu tenho aqui o link. E eu tenho aqui o código incorporado. Então, vamos copiar esse camarada aqui. Vou dar um CTRL C. Vou abrir aqui um bloco de notas. Só para a gente pegar um arquivinho aqui. Então, você vai vir aqui. Logo no início, tem aqui CRC, embed code, key. Depois do key aqui, você vai copiar essas informações aqui. Você vai dar um copy aqui. Lembrando, após o key, essa barra, antes das aspar duplas aqui no final. Você copia esse camarada aqui. Certo? Agora, a gente vai lá para a nossa plataforma LMS. Deixa eu sair aqui. Vou estar aqui como administrador. E eu vou clicar aqui em Acadêmico, Gerenciar Cursos. Perfeito? Eu vou vir aqui no curso que eu tenho de teste. Vou adicionar lição. E vou optar pela opção aqui, Slide do SlideShare. Então, eu clico aqui, coloco aqui que eu acabei de copiar. Coloco aqui um nome, né? Posso adicionar uma descrição, selecionar qual é o módulo. Vou adicionar aqui no primeiro módulo mesmo. E clico em Adicionar SlideShare. Então, ele já adicionou aqui para mim, ó. Nova lição do SlideShare. Está aqui, ó. Se eu quiser editar ou ocultar, a informação está aqui. Perfeito? Vamos visualizar agora como aluno. Então, eu vou clicar aqui em Alternar. Selecionar aqui um aluno que eu tenho já matriculado nesse curso. Mando logar como ele. Então, vamos acessar o curso, né? O curso de teste 5, que a gente adicionou o conteúdo. Vem aqui em Nova lição. Clique em Acessar. Então, pronto. Já está aqui o nosso SlideShare. Já no formato responsivo. Se eu der um F12 aqui, ó. No meu navegador. Se quiser colocar ele aqui, ó. Você vê que ele já está responsivo. Perfeito? Então, a lição de hoje, o vídeo de hoje, é para a gente apresentar para você como você consegue converter o seu arquivo PDF num formato mais interessante para o seu aluno. Onde vai ter aqui uma dinâmica e uma interatividade melhor para o seu conteúdo de cursos online. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto